Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Ivone, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a poda das nossas pimenteiras e também vou fazer o tutoramento. Espero que vocês gostem do vídeo, para quem ainda não assistiu a adubação dessas pimenteiras, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, mais alguns cuidados que a gente vem fazendo com essas pimenteiras, espero que vocês gostem. Elas vão fazer parte da nossa série Horta em Vaso, espero que vocês gostem, tá? Não esquece de deixar seu like, compartilhar o vídeo, também nos segue lá no nosso Instagram que é arroba Vida Verde Sustentável e o Instagram do Daniel é Daniel Baroni Pro. Esperamos vocês lá, então bora para o vídeo. Olha só pessoal, essas aqui são as nossas pimenteiras, eu já ensinei vocês a adubar elas e hoje eu vou fazer a poda e mais o tutoramento. Olha só, esse pé aqui já até caiu com vento, teve chuva de vento aqui, ele caiu. A gente vai acertar ele direitinho, bonitinho, tirar também os brotos, né? E dá uma olhada para vocês notarem a diferença e depois quando eu fazer todos aqui eu volto para mostrar para vocês. Esse aqui é um pé que está precisando urgentemente de uma poda e também, ó, está caído de um tutoramento que a gente vai levantar esse pezinho de pimenta aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Como vocês estão vendo, ó, tem bastante brotos aqui, ó. E nós vamos retirar esses brotos, tá? Eu vou fazer essa poda do meu jeito, o jeito que eu faço aqui, tá? Do jeito que dá certo aqui para a gente, do jeito que eu faço, tá bom? Então se vocês gostarem, faz na de vocês também. Então vamos lá. Fazendo esse galho, esse pezinho primeiro. Ó, aqui embaixo tem um brotinho bem pequenininho, ó. Tá vendo? Vamos retirar ele, ó, com a unha mesmo dá para a gente tirar, ó. Olha a quantidade de brotinho já que a gente retirou. Olha só, gente, vamos nesse aqui também, ó. Tem bastante pequenininho. Peraí. Vamos retirar, ó. Para que a gente retira esses brotinhos, gente? É a mesma história lá dos tomateiros. A gente vai retirar esses brotinhos aqui de baixo, para que assim os nutrientes vão seguir para aqui, ó. As flores, olha só, já está cheio de florzinha, ó. Nossas pimenteiras, ó. Bastante flor já tem nelas. E esse cultivo no vaso. Olha só o que eu achei aqui, gente, ó. Olha. Já é uma pimenta já, gente. Descobrindo aqui com vocês, ó. Tá, então está mais que na hora da gente fazer essa poda aí e tutorar os nossos pés de pimenta. Então vamos lá fazer aqui e acompanha aí. Olha só, sempre nas folhas, ó. Tá vendo? Brotou entre o galho e a folha tem um brotinho, ó. E a gente vai e retira, tá? Esse está pequenininho, dá para a gente tirar com a mão mesmo, tá? Com a unha aqui. Aqui também, ó. Com cuidado para a gente não retirar aqui a pimentinha. Pronto. A partir daqui onde é que tem essa pimenta, já tem duas guias. Então essa aqui você começa a deixar, tá? Aí, ó, quando for, por exemplo, esse aqui, ó. Se aqui no lugar dessa florzinha fosse um brotinho, você já poderia tirar, tá? Aí você segue retirando os brotinhos que se tivesse aqui nesse não tem, não. Pronto. Aí já começou uma segunda guia aqui, ó. Aí a gente já deixa a guia, né? E vai retirando os brotinhos, caso tivesse aqui entre as folhas. Olha só, pessoal. E aqui para fazer o nosso tutoramento, eu vou utilizar o bambu, tá? Eu lasquei aqui o bambu. Eu vou utilizar essas varetas de bambu para a gente fazer o nosso tutoramento. Para isso, ó, nós vamos levantar com cuidado, tá? O pé de pimenta. E vamos fixar a vareta de bambu no vaso. Ele estava super deitado e agora já dá para vocês verem como ele vai ficar, ó. A gente vem com uma cordinha, tá? Um barbante. E vamos amarrar. Com cuidado para não cair as flores nem machucar as pimentas. Prontinho, pessoal. Já está feito o tutoramento desse aqui. Caso a planta for crescendo, você vai amarrando mais fitilho desse daqui, ó. Vai levantando ela, ajeitando direitinho e amarrando com barbante. Deixa eu colocar essa do lado de cá para ela ficar mais bonitinha. Olha só que gracinha a pimentinha aqui, ó. Agora nós vamos para outro pé de pimenta. Olha esse aqui. Que maravilha, pessoal. Cheio de flores. Aqui vem um bichinho, ó. Cortou essa flor aqui, ó. Tem que ficar de olho que aqui está dando formiga. Cortadeira, né? Olha as folhas que saudável, pessoal. Ontem a gente aplicou o inseticida e fungicida. Para quem não assistiu ainda, dá uma olhada lá, tá? Vocês vão gostar do vídeo. Então vamos fazer a poda desse aqui também. Ó. Folhinha com broto e tudo, você pode já tirar, ó. Aqui do ladinho aqui. Eu vou tirar os dois de uma vez. Pronto. Feito isso, pessoal. Nós vamos fazer o tutoramento dela. Colocar a vareta de bambu. É, a gente está até fazendo esse tutoramento um pouquinho atrasado. Se você puder fazer o quanto antes, melhor, tá? Porque assim não machuca a planta e também não machuca as raízes aqui, ó. Aí você faz com cuidado que está tudo certo. Ó, vamos amarrar com cuidado aqui, ó, para não machucar as flores. Pronto, gente. Olha só. Aí conforme for crescendo, como eu já disse para vocês, vocês vão amarrando mais e mais o barbante aqui em cima. Olha só que lindo, gente, esse pé de pimenta. Vou virar para vocês verem um pouquinho, ó. Olha só que maravilha. Agora resta saber que misturou tudo para saber qual a variedade. Só tem... É, eu só sei que tem 15 variedades diferentes aqui. São 15 vasos, cada um com uma variedade diferente. Vamos fazer esse aqui do meio agora, tá? Do mesmo jeito. Olha só como está cheio, gente. É, e aqui, ó, entre esses galhos aqui, se você quiser escolher um galho mais resistente, mais fortinho, que você está vendo que ele vai frutificar, para você deixar, jóia, tá? Você pode fazer isso. Eu vou escolher uma e vou deixar para vocês verem. Então, vamos retirar aqui, ó. Olha só como está super lotado. Vou retirando aqui, ó, para vocês acompanharem aí. Esse eu acho um galho mais resistente para me deixar, para vocês verem. Aqui tem um grande aqui, ó. Olha, gente, ó. Vou deixar esse galhinho aqui, tá vendo? Para frutificar. O resto eu vou tirar, porque eu vou focar na copa aqui em cima. Pessoal, e aqui em cima, ó, para a gente deixar para formar a copa, nós vamos deixar esses dois aqui, tá? Vamos retirar só aqui, ó. Ó. Esse aqui também. Pronto, gente. Esse eu vou deixar assim, ó. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto